Nossos Heróis, Nossas Estrelas E eles pararam a expansão? Não, então o que devemos fazer? Nós abrimos-os todos os inteligentes Então, estão prontos? Sim, estou prontos O sol, boys, os passos anunciam o dia Moçambique está em paz e só nos traz alegria Só nos traz harmonia Amor, muita vida, muita luz e amor Nós queremos amor Reconhecemos a dor E é por isso que a micro 2 vai gostar o valor Por terem lutado O povo reconhece o ato Obrigado pelos soldados que sofreram Em nome das pessoas adquiridos que perderam E morreram, sacrifícios necessários deram Que nós celebramos em delírio a paz Pelo hino nacional que concebe a paz Celebrando a paz, demorizando a paz Nossos heróis moçambicanos é que torceram a paz Nossa memória se reflete neste ato positivo O povo unido jamais terá esquecido Dormes que caem pelos heróis que lutaram por nós Sacrificaram e alcançaram e dogaram a voz Do povo que acredita na memória Foi como um esforço, guarda agonia na memória Eu choro pelas almas perdidas em guerras Pelas balas que assinam ser perdidas em terras Pelas balas e as camas destruídas em guerras Eu choro pela paz e liberdade Pela taxa de mortalidade Independência na cidade Para a continência, pela unidade Para a presença consecutiva na integridade Eu choro pelos soldados guardados Equipais preocupais pelos castigados Eu choro já Entusiasmo-nos em soldado Bais dignidade, uma paz e liberdade Onde o povo avança Moçambique a pensar Esta é a voz de novo Onde é que mora a voz de povo A força de um herói Compresenta a voz de povo A força de um herói Eu comparo com um lobo Pela ápica Nossa única riqueza Por isso valorizo os camaradas com certeza Lágrimas quem Pensamentos sem Nossos heróis no país nunca quem Os filhos não traem Agradecemos pela obra Nós caminhamos com os nossos compatriotas Nós continuamos e por isso abrimos portas Nós reivindicamos e por isso abrimos colas Eu respeito a Moçambique e os heróis da nação E é por isso que nesta música eu canto de coração Para mostrar ao mundo inteiro a nossa paz e união Com direitos iguais, amor e liberdade de expressão E o quê? E liberdade de expressão Nós portámos com o sol da manchamba Nós pisamos o sol da cobra mamba Nós nunca levámos o rosto Lámos para o fundo do poço para o grande rosto Esta é a voz da arma Que consome a tua própria Sombie alma lusambicana Sempre heróis com muita cana Porque a vida humana é o meu símbolo mama Sinta calma O herói que alugue a cama Porque a luta é a disputa pela luz humana Pousa cruz na cama e levita com fé Nós transpiramos pelos heróis que caminham a fé Até gritamos pelos heróis que acreditam na fé Qual da paz, alegria, paz e harmonia Balas espanham como gás de rugofia Moçambique, repenem, repenem a luz do dia Did they stop the expansion? No, man So what should we do? We'll ban them every litigation So are you ready? Yes, I am ready Mustn't be become a serious country I tell you that you should never sell away your country Cause that's the way you are going to lose the country once again For the same maple creature Tell you man that's insane so you so ready Respect the rest of freedom fighter So let the man to become free We mention them fireman Watch it with the blue seas and them fight We break the weights because they youthfully live in a whole attitude The green vegetation them creep The golds us, the gold them scream The reds us, the blood them suck The population parasites, I know they won't last longer Because strong is stronger Slash can run longer, longer And now the youth gonna rise stronger and stronger We burn them down, baby We burn them down, baby Nossos heróis Quarto plano Quarto plano Arquilas, Mousaeta Jovem Marteis, Lumumba Marques perintesantes Mas agora Mousséis, Machel A question é Jovem Jarell Nossos heróis Hamilton Cabral Nelson Mandela Mortale A nuar cedad Yuzina Michele Pepoude util� Guadar 겠 Chomo Kenyatta Dream End Delithe